Fala aí galera, sejam bem-vindos, o Gishudder voltou e agora vou jogar na área de quarentena Estacionamento, no Pesadelo Vou desligar esse rádio, pra não ficar ouvindo essa musiquinha chata Galera, antes de começar a gravar essa gameplay, eu tinha passado numa área segura E dentro dela, tinha um vendedor que eu comprei uma arma de nível laranja Que é esse facão negro, que já já irei craftá-lo e guardá-lo no estoque Epa galera, tem arma de nível laranja aí? Até confirmou lá, confirmou que ele é pangaré, balançando cabeça aqui sim Não tem, então vou craftar a arma e guardá-lo no estoque Colocar aqui um gladiador, nível 2 de dano Encrenqueiro Encrenqueiro que também tem nível 2 de dano e nível 1 de manuseio E agora, cavaleiro Nível 1 de manuseio e nível 2 de durabilidade Pra equilibrar manuseio e durabilidade Pronto E fiquei com uma arma com quase 2k de dano Com 1989 de dano, que beleza Até o momento É a minha melhor arma Fica guardadinha aí Parece um mini-evento Triste capangas do Ryze pra poder matá-los Tô descendo hein, meus filhos Pensei que não ia finalizá-lo Opa, são 4 Vem cá, vem Qual foi, maluco? Não finalizou ele, por quê? Se não tiver essa altura, tudo bem Tinha altura pra isso E fugir, cara, de tu? Ai, não deu tempo de esquivar Pô, era pra ter feito isso antes Tá bem viral Não, não Ah, era pra ter finalizado ela Isso, bate nela por mim Enquanto minha estamina aumenta Isso, valeu, estamina Primeiro você E agora você Eu já era? Você que já era Cadê a arma desse carinha? Já tinha pego? Não, peguei 3 armas até agora Pô, matei 4 caras Pô, daí o cadáver Me dá uma fita Fita de vedação Que miséria Cadê a tua arma, ô Safado Não tô vendo a arma dele não Ah, tá aqui, ó Debaixo dos galões Passa pelo cadáver, é isso? Pronto, peguei Ah, me camuflar Vou lutear aqui a área Não Não É pra interagir Com o carro da polícia Olha pra baixo, meu filho Tô botando pra baixo Opa, será que é um rei? Opa, mais um incremento rei Beleza Meu décimo sétimo Rei Vai dar mais um incremento rei, hein? Aquilo é demais, né? Vai Pode ter passado por trás dele Os zumbis aí Estão se matando E tu ganha ponto de xpeixe Mesmo aí Se matando Entrei dentro do cadáver Vai usar o sangue dele Vai usar o sangue dele Vem que tá no suor Tem mais luz que você tem Tem Vai usar o sangue dele Tchau 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 Ai, não saiu do lugar Ai, sacrifiquei uma gazoa Por não ter saiu do lugar Sai do lugar, minha filha Agora sim saiu Não foi Não foi adiante Pronto, até que fim A arma de fogo Não é de brincadeira Ainda mais Um rifle fraco desse É, mais um airdrop Quer dizer, o primeiro que eu vou pegar Os anteriores eu já entreguei Já entreguei eles Ai, me bate não Vai acabar, que me foge Ai, deu tempo Sai daí e fica preso no meio dos carros Não, não uso isso A armadilha do Do carro não No caso do controle remoto Para acionar A armadilha do carro Ai, mais um tentinho Ai, era só um tasquinho Pronto Ai, acabou como faz Vai Pega Suba Fica me olhando aí Toma Ai, as duas morreram Dentro da van Finalizei Finalizei Um zumbi E quando finaliza Quem estiver por perto Zumbi ou humano É arremessado Para Um pouco Uma distância maior, né Não é longe Mas Ó Finalizei isso aqui E o outro caiu Porque foi arremessado E as duas zumbis Lá dentro Caíram Vai Isso Moreu Ai, como que eu vou ver O que tem dentro do carro Tem um cruzado Ai, deu uma balançada na tela Uma chacoalhada Sai daí Tira o cadáver Cadê a arma Eu quero ver Que arma que tem dentro Ai, não Já tinha pego O taco de Baseball Se eu não me engano Deixa eu confirmar aqui É O taco de baseball Mortal Esquece Tem mais arma nenhuma Lá Vai pra baixo Meu filho Outro rei Outro rei Ai, que beleza Ai, agora estou Com 18 Incrementos Reis Continuem sim Uma voluntária Ou um voluntário Como ela apareceu Estava aqui Mais perto Agora sim Um voluntário Fica caidinho Ai, foi muito Rápido, acabar com a camuflagem Deixa eu me camuflar Olá Ah, só falta dizer que é mais um incremento rei Mais um incremento rei Mais um incremento rei 19 incrementos reis agora É a terceira gameplay que acontece isso Duas gameplays Definitivas Das missões primárias Que eu fiz Aconteceu isso Eu ter pego Em cada uma das duas Gameplays Três incrementos reis E agora eu peguei Três incrementos reis Em pouco tempo de jogo Já já Irei lá Na área segura Eu preciso de um espaço Pra poder pegar mais uma arma aqui Já deixo logo arrombado Estou camuflado Pego o incremento Depois eu irei pegar a arma Depois voltarei Pra poder pegar essa arma Fizeram barulho Vamos ver os virais E acabou a camuflagem Agarra meu filho Isso Fiz eu gastar o gancho Segurei o botão pra rolar meu filho Porque tudo não rolou Tá com desbeleza bom mortal Acho que vou jogar com ele É 1044 Guardar ela no estoque Vou vender as outras Seis armas Pra poder vendê-las Depois venderei os itens Valiosos Agora Estou com 19 incrementos reis Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui É mesmo Pangaleazão Já Comprei o que eu queria comprar Que foram os itens De captação Jerônimo Opa 907 Acho que não dá pra jogar com esse taco de peso Ah Sobrevivente hostil Deixa eu me curar 908 907 Não Tá certo Isso aí Vou guardar essa copeste Cadê o sobrevivente hostil? Tá batendo em quem aí Minha filha Pula aí Sentar nos sacos Ah Você tá aí Estava te procurando Que diferença faz? Nós ou qualquer outro? Toma Caralho Mas De finalizado ele Levanta pra morrer Ah Estamina Não tinha Eu preciso Pra poder apagá-lo Eu preciso Dos supressores Eu preciso te matar Eu vou te dar Supressor nenhum não Será que dá pra você morrer de uma vez? Ah Não finalizou ele de novo Finaliza ele Isso Ai O demônio do jogo aqui Esse Esse caixa Eletrônico em mim Cadê a arma dele? Aqui Se me acertasse Seria morte Instantâneo Safado Vai chover pra cá Que tem Ambulâncias Pra poder luteá-las Não fez o que eu queria Que fizesse Não, não Ah Por que não finalizou ele Cara Eu tô Porra Detesto Fazer o que eu quero Olha lá Agora Grotaram vários zumbis Que bosta Tinha nenhum Só tinham dois Pronto Menos um Opa Menos dois Deixa eu ficar aqui em cima Subiu nível de força Pronto Impacto Liberei Depois falta a liberação Mais uma habilidade E aí completo Essa arma de habilidade de força Sai de cima do carro aí Saiu Os outros cadáveres Desapareceram Errei Errei Não tinha olhado O suficientemente Pra baixo Toma Beijo meu joelho Isso Beijou meu joelho bonito Por ter tentado Ai Coloquei o sangue No meio da tela Por ter tentado Me morder Dois kit médicos Um só Miseria Trocar logo a arma Antes que eu esqueça Grotaram Mais um bicho Saquinho Outro aqui Ai Acho que tinha achado A abertura Ah na trave Foi Dois kits médicos Agora Um só Que miséria De novo Opa Beleza Três cadáveres Me esperando aqui Deu uma agachada ali Pra poder Lutear o cadáver Sozinho Três cadáveres Eles estão muito agitados Para o meu gosto Eles ficam mais agitados assim Durante a noite Durante o dia é raro Eles ficarem agitados assim Só um Que miséria de novo Outra vez Novamente Opa, o saquinho perdido aqui Achei Vamos fazer o que em cima Doidona Ficou em cima da mal Da tampa da mala Do carro Se eu pegar mais um incremento rei Aí será inédito Pegar quatro incrementos reis Na mesma gameplay Para mim será inédito Doidona Ai, passei direto Acabou a camuflaje Cancela, isso Zumbi é vista Vai, dá pra cima Me camuflaje Isso, me camuflaje Por favor, olha só Eu vou pegar mais um Ah, eu vou pegar mais um Que choque Então, vamos ver É só Que a cor Marque É só E vai explodir, vai trair viragem. Vai lá! Ah, ataque e fim. Dois kits médicos. Não vou naquele carinha não. Será só pra poder ouvir a historinha dele? Rola meu filho, rola! Dá pra ter rolado o bagaço! Quando eu falo que não faz algo que eu queira que faça, realmente não fez. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Flechas explosivas, está cheio? Está. Agora sim, partiu. Área de quarentena. Que será, galera, a primeira área de quarentena desse mapa do Cidade Velha que irei jogar. Ele fica pra cá, ó. Observe, galera, que eu vou me aproximar e irá aparecer o ícone no mini mapa. Ali, ó. Ah, apareceu. Está aqui embaixo. Deixa eu entrar logo. Entra! Tchau, Viral. Tchau, Viral. Estacionamento. A infecção deve ter sido muito rápida para ter pego totalmente de surpresa algumas pessoas. Esse lugar estava sendo reformado quando os trabalhadores começaram a se transformar. quase nenhuma morte. Quase todos eles simplesmente se tornaram infectados voláteis. Criando uma das aglomerações de infectados mais perigosas da zona de quarentena. Ou seja, da área de quarentena que eu chamo. Galera! Nessa área de quarentena não tem airdrop. O objetivo aqui é limpar a área. Eliminando os zumbis. Aqui houve essa explosão. Que foi um suicida que explodiu. Peguei até o saquinho ali que tinha deixado. Quando eu sair, galera, vou lembrar, ver se consigo lembrar, de mostrar para vocês a localização dessa área de quarentena que eu não mostrei antes de entrar porque estava vindo viral. Acabei entrando rápido por causa disso. Por esse motivo eu não mostrei para vocês a localização dessa área de quarentena no minimapa. No minimapa não, no mapa. No minimapa eu mostrei que apareceu um ícone. Não agarra não. Isso. Só porque eu trobei contigo, significa que você vai me morder. Tenta agarrar isso. Mais isso. E isso. Nossa, eu acho que minha estamina acabou. Quem mandou se meter onde foi chamado? Ai. Que delícia. Ai, toma. Eu acho que eu decapitei a cabeça dele. Ainda bem que tinha estamina. Galera, aqui no começo eles não vêm, ó. Eles vêm. Vem, menino. Vem, vem. Chegar um momento aqui que eles param. Olha lá. Parou. Está vendo? Como se eu estivesse invisível ou camuflado. Não está me vendo. Aqui, ó. Aqui no começo. Deu entrada. Ai, doidona. Valeu. Não. Não. Vai fazer... Seninha não. Aqui tem... Um item mastigável. Aqui que tem. É, tem. Biscoito. Na volta eu... Pegarei. Se eu tiver perdido... É só continuar com essa vidade, né. Com pouca vidade. Literalidade. Ah, o suicida apareceu. Do nada lá. Lá direita. Da tela. Está vindo. Não tinha suicida. Ele apareceu do nada. É como se ele estivesse invisível. Isso. Exploda, meu filho. Vocês me querem? Venham. É só vim aqui atrás do fogo, ó. Eles vão ficar com queimadinhos. É bom eu não ter jogado eles no fogo, né. Que eu ganharia pontes e x-x. Não. Ele veio pra cá. Eles não vão me atacar. É só eu que ataco eles. É só eu que ataco eles. Deixa eu trocar aqui a arma. Não gastei. Ela só tem 727 de usando. Vai, toma! Não! Não, não me agarra não. Galera, essa aqui é uma das áreas quarentenas mais difíceis, tá? Porque nela tem virais suicidas, que um deles explodiu, vai ter outro, também tem dois brutos. Opa, vários saquinhos. E nela, se não me engano, são seis caixas de armas. Se não me engano, tem nessa área quarentena aqui. Ali tem uma. Não, 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 não. Seu Milwaukee foi cancelado. Toma. Galera, eu poderia passar por aqui, por essa porta aqui, ó. Mas aqui tem vários zumbis ali, eu vou sair praticamente no meio deles. Isso, vai ficar batando aí sozinho, bate. Toma. Agora eu gastei duas armas. Primeiro eu vou limpar a área, depois... E irei luteá-la. Senão vai acabar a camuflagem, é o suicida aqui, ó. Mais um. Ah, já morreu? Beleza. Ah, o bruto tá ali. Vem o outro lá atrás, ó. O segundo bruto lá atrás. Ah, eles batem sozinhos. Quando eles escutam algum... Alguma ação, algum movimento, eles batem sozinhos. Ai, que beleza. E aí, eu mecei longe, com direito a slow motion, que nem esse agora, sendo que o anterior foi com slow motion, caminhar lento. E ainda disparou a descarga elétrica no coleguinha dele, por isso que ele veio tentar me atacar. Me agarrar. Toma. Ai. Perde um pouquinho de dano, mas fica a mufla, isso aí. Cadáver aqui, ó. De um zumbi. Também tomou choquinho. Também foi eletrocutado. Pai de senação. Cai logo. Isso. Morre pro fogo sozinha, não. Deixa eu te jogar no fogo e deixa. Isso. Vai. Ah, não ganhei ponto XP. Não deu tempo de... Não deu pra poder acertá-la. Um chute no ar. Tá sentindo nada? Ah. Vai da frente, cara. Vai, sentiu. Sentiu. Vem. Pra cá. Ué. O outro ficou parado. Vem pra cá, vem pra cá. Vai acabar a minha camuflagem. Acabou. Basta, mina. Tem mais cuidado pros virais. E também suicidas. Tem mais um suicida. Ai. Que delícia. Ah. Show de bola. Tá remeaçando eles. E aí, brutão. Não, não. Qual foi? Toma. Não queima. Ah lá. Ele bateu lá atrás e... Com impacto. A marretada que deu no chão, ó. Com a barra de concreto. Pegou o fogo aqui, ó. Esse combustível que dava no chão. Isso, vem assim. Ah. Que maneiro. Irado. Vem, brutão. Ai. Acho que veio pro lado sem querer. Vai pra trás. Não, não. Tá pegando um choquinho, né? Não vai acertar isso, não. Toma. Isso, garoto. Ai. Ai, que delícia. O quengo dele. Ai, tomei foguinho. Tomei curar que aqui é sinistro. Não vou nem usar a camuflagem do bruto. Eu chamei pra não encostar no fogo. Já dei uma queimadinha na bufanfa. Não quero queimar a bunda de novo, não. Peraí mais uma caixa ali. Tem saquinho aqui, não? Vem aqui. Tem outros. Ah, depois eu pego os outros. Quando acabar o fogo. Ó, mais um suicida lá. Já explodiu. Vem camuflar, ó. Aquele bruto eu matei na arma. Foi o primeiro que eu matei na arma. Ai, esquivou bonito. Vem cá, safado. Deixa eu pegar na curva. Toma, hein. Por que tu não esquivou agora? Todos os brutos anteriores, eu matei eles usando o arco com a flecha na volta. Aquele foi o primeiro que eu matei com a arma porta a porta. Toma. Eu vou ver se eu matei esse aí também. Me afastar dele, que ele bate do nada. Porque a área aqui está escura e a noite aí fica mais agressivo. Vem cá. Caou nada. Vem cá. Me siga. Siga meus bons. Ai, eu finalizava ele. Correu. Correu. Não, não. Mandei ele subir. Toma. Toma. E toma. Amorreu? Ai, esquivou. Mandou uma capoeira. Esquiva disso. Ai, eu errei. Esquivou de novo. Tirou onda viralzinho. Vai, esquiva disso agora. Toma. Não vai esquivar sempre, né? Ah, vira lá atrás da porta. Já passei por aqui. Já dei uma diminuída nos zumbis que tem aqui. Não. Fazer isso não. Fazer isso aqui é melhor. Eu te bati. Tu não fez nada comigo. Por quê? Vem, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra tomar de pau. Uma paulada. Ai, que delícia. Estourei a cabeça dela. Achei três armas. Eita agora que eu quero ver você gritar de novo. Quero ouvir, né? Só tem nós dois, Brutão. Vou usar só poder dar a primeira porrada dele. Nem precisava usar. Ué? Ué, o que que tá fazendo? É raro ele fazer isso. Tá me procurando? Toma. Toma. Tô, só acho que essa arma aqui eu só posso dar dois por dois. Só tenho sessenta de manuseio. Aí gasta muito, muito, muito manuseio. Muito manuseio, muita estamina. Melhor dizendo. Toma. Tem que bater na cabeça dele. Não, não vou me acertar isso não. Ai, na cabeça. Uh. A cabeça dele até virou pro outro lado, praticamente. Não. Tô aí não. Não vai me acertar daí. Ai, na cabeça. Ai, me acertou agora. Esqueci de pular. Aqui no alto, ele não acerta. Vem cá. Cabecinha, vai. Uh. Tomando um U daí, tomando um U daqui. Oh, nada. Toma. Ai, errei. Ah, não. Pula. Esqueci de pular de novo. Vem. Vem. Vem de novo. Foi. Ah. Morreu na paulada. Safado. Agora vamos aos loots. Será que eu vou pegar mais um incremento rei? Será inédito pegar quatro? Na mesma gameplay. Ai. Será que eu fiquei uma gazula? Acho que foi mais uma, né? Se eu não me engano, estava com quarenta e seis. Vai dar algo de bom? Pacão zebra. Carma boa. E você vai dar arma boa? Não. Eighth e noventa. A minha está com novecentos e sete. Não. Já passei. Isso é para vender. Já passei desse dano. Ali eu já lutei, já. Já. Mas não ganhei pontos de XP? Ter deslizado por baixo da escada? Ganhei não. Tá, né? Item mastigável aqui, ó. Baclava. Aqui tem outro. Biscoitos. O facão negro é o que eu comprei nível laranja antes de começar a gravar essa gameplay. Esse facão negro é irado, como vocês podem ver. Ele ilumina a noite. Naquela cor verde. Aqui tem mais essa miséria aqui, ó. Miséria. Barra de cereais. Vai dar algo de bom? Vender essa bagaça. Não jogo com punhal. Adaga. E nem faca. Componente eletrônico. Beleza. Ué? Agora que eu reparei no mini mapa. Tem a setinha. Tem a setinha vermelha lá. Como se fosse um zumbi para poder eliminá-lo. Aí. Aqui, galera. What the fuck? E aí? E aí, badame? Tá tudo bem contigo? Tá confortável aí? Ficar atravessada no chão? A cabeça dela tremendo. A cabeça dela tremendo. Parece que ela tá sorrindo. Ai, ai. Dá até peninha que eu vou fazer isso com ela. Toma. Ai, eu nem tinha visto, galera. Eu achei o crente quente que já tinha completado. Completei agora. Mais um bug. Um bom. Dos bugs do daylight que não atrapalham a nossa jogatina. Alguns atrapalham. Outros não. Mas pega, pega. Foguinho parece que não vai acabar. Vou deixar. Selecionada. Na área que eu entendi no anterior. Estacionamento. Estacionamento subterrâneo. Como se fossem mais de um estacionamento. Arma boa. Opa, é. Essa foi Sinega. Também, galera. Ela ilumina no escuro. Nessa cor. Azul. Cai na trave. Não quer quebrar a gasoa, não. Ai, a gente já saiu do lugar. Foi. Foi. E a última caixa vai me dar algo de bom? Não. Pra vender. Saquinho. Agora sim. Vou pegar aqui o... 20 quantos. Lembrei. 1041, 1059, 1058. Três armas pra colocá-las no estoque. Isso se não for jogar com elas, né? Estou saindo. Tentar mostrar rápido pra vocês, galera. E deixar já. Nessa área de quarentena aqui, selecionada nela. Aqui, ó. A localização dela fica bem aqui, ó. Estacionamento. Tentu. Tô descendo! Eu avisei! Será que respawnou? A caixa de airdrop Poder pegar mais um airdrop Opa respawnou Mais um airdrop Beleza! Sai da frente Tá metendo o pé Respawnou também Os carros Da polícia E também as ambulâncias Que eu abri antes Mas não vou Arrombá-los não Vai pra cima isso Não vou arrombá-los não Não vou poder Isso aqui não respawnou não Vamos perder tempo Vai rolar agora? Ah agora rolou Que beleza A musiquinha chata Tchau Fecha a porta né O cara é mal educado Tem arma ai? Nível laranja? Não tem Renovou as armas mas não apareceu Armas de nível laranja com ele Deixa eu ver as armas que irei vendê-las Essa 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 E essa Uma Duas Três Primeiro eu vou guardar As três que eu vou Aproveitá-las Senão vou vendê-las Sem querer Poderia correr o risco de vendê-las sem querer Facão negro Facão zebra E foi esse negra Agora sim Gastei três armas Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui Preciso de arma de nível laranja Opa galemão você não tem? Ai que beleza galera 19 incrementos range Que ótimo Tem uma arma com 911 953 Machado RGB 943 Você E agora Acho que são essas que eu peguei Ah essa aqui não Tem que craftar essa arma ainda E pegar quatro É Algumas submarinas Pra poder craftar essa arma 59 41 58 E acho 44 Você Já já Começarei a usar Armas com 1000 de dano Tá certinho? Galera Essa foi a área de quarentena que joguei Estacionamento Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima área de quarentena Parece confortável Ai que quarentena Esqueci que você fala isso Até lá Tchau 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 Tchau